O Vinícius vai voltar ao vivo com as informações de um caso registrado lá em Santos Dumont, na Zona da Mata. Um homem de 42 anos que morreu após se envolver numa briga na rua. Esse homem foi socorrido, chegou a ficar internado, mas não resistiu e morreu. A briga aconteceu nesse local que a gente vê aí. Como é que foi isso, Vinícius? Pois é, Matheus, a vítima foi identificada como sendo o Jorge Vitor dos Seis, de 42 anos. Tudo aconteceu após uma briga na praça do bairro Ponte Preta, em Santos Dumont, na Zona da Mata. De acordo com a polícia militar, eles foram acionados para ir até o hospital da cidade, onde, pouco tempo antes, havia dado entrada um homem com lesões graves, principalmente na região do rosto. Lá na unidade, eles conseguiram conversar com a esposa da vítima. Ela relatou que o marido estava nessa praça acompanhado de um amigo. Os policiais, então, buscaram por esse amigo e o encontraram. Ele relatou, Matheus, que ele confirmou que, de fato, estava ali na praça do bairro Ponte Preta, juntamente com o Jorge. E lá eles estavam consumindo bebida alcoólica e também droga. Só que, em determinado momento, eles decidiram voltar para casa. E, quando eles entraram no carro, o Jorge foi surpreendido por pedradas no carro dele. Só que ele decidiu sair para tirar satisfação, para saber qual o motivo e quem teria arremessado essas pedras no carro dele. Foi quando ele começou a discutir com uma pessoa. E essa discussão se tornou uma briga, onde o Jorge foi espancado. De acordo com a polícia, foram mais ou menos três minutos de agressão com socos e pontapés. O Jorge, então, foi socorrido, levado para o hospital da cidade. Mas, por conta do estado de saúde grave dele, ele precisou ser transferido para juiz de fora, onde morreu um dia depois. Segundo a polícia militar, a motivação desse crime ainda é em sério. Vamos ouvir. Na madrugada de sábado para domingo, por volta de duas e meia, uma guarnição que estava atendendo uma outra ocorrência no hospital da cidade de Santos Dumont foi acionada pela esposa da vítima, dizendo que ela havia sido vítima de agressões. A própria vítima não sabia relatar o que teria ocorrido, dizendo que não se lembrava. A guarnição, então, conversou, tentou conversar com a vítima, mas não conseguiu grandes detalhes. Mas a esposa da vítima acabou dizendo que, indicando uma testemunha que estava com essa vítima no dia dos fatos. A vítima, no dia, estava consciente, foi atendida no hospital de Santos Dumont. Posteriormente, ela foi encaminhada à juiz de fora, onde acabou padecendo o óbito, certo? A causa do óbito ainda deve ser esclarecida pelo exame que foi feito no IME. Mas, ainda assim, no mesmo dia, no domingo, as guarnições continuaram aí na intenção de esclarecer os fatos e encontraram essa testemunha que foi indicada pela esposa da vítima. E a testemunha indicou com absoluta certeza quem seria um dos autores dessa agressão. E a gente fez a localização desse amigo e fez a condição dele, na condição de preso, pelo crime que ele cometeu. Assim como levamos à presença da autoridade policial, a testemunha que presenciou os fatos teria sido uma briga. Essa testemunha estaria voltando com a vítima de uma festa, quando transeúdes que estavam passando a ter na via pública, no bairro Ponte Preta, teriam atirado pedras no veículo da vítima. E a vítima parou para tirar a satisfação com essas pessoas, vindo às vias de fato, seguida aí com as vias de fato, que acabou ocasionando as lesões que possivelmente causaram a morte desse vítima. Pois é, Matheus, o suspeito aí desse crime é um homem de 25 anos, ele já está preso. Porém, ao ser ouvido aí pela polícia militar, ele negou o envolvimento no crime e disse que quem teria matado o Jorge seria uma outra pessoa. Os policiais então perguntaram para ele quem seria o suspeito. E aí ele não quis dar detalhes. Vamos ouvir isso. O autor indicado aí pela testemunha é um indivíduo que tem passagens anteriores aí com diversos crimes, dentre eles tráfico de drogas. A motivação de ter atirado essa pedra, a gente não conseguiu esclarecer, porque ele negou que tivesse feito isso, né? E ele alegou em sua defesa no momento que quem agrediu a vítima foi um outro amigo dele, que ele não queria dizer quem, né? Isso tudo está narrado aí no boletim de ocorrência. Agora, o que ele falou lá no alto de prisão em Fala Grande, nós não tivemos acesso, né? Isso aí está a casa da polícia. Está certo. Vinícius, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. O que fica estranho em torno desse caso? Pode tirar o Vinícius, isso. O que fica estranho em torno desse caso? Esse negócio de começaram a jogar pedra do nada? Será que não aconteceu nada antes disso? Não justifica o cara entrar num carro e as pessoas começarem a jogar pedra involuntariamente ali, sem mais nem menos. Algo aconteceu antes disso, para que essas pedras fossem arremessadas e esse homem aí sim descesse do veículo para tirar satisfação. O que está completamente errado também, né? Não tem nem o que comentar a respeito disso. Mas eu não vou aqui culpar a vítima pelo que aconteceu. Nós temos que procurar agora punir os envolvidos. No caso, o suspeito está preso. Figura já conhecida no meio policial, já deu muito trabalho nos últimos tempos e agora tem essa. Aparentemente, um homicídio nas costas. A gente aguarda para saber o que vai acontecer com ele e qual será a conclusão dessa investigação. A gente aguarda para saber o que vai acontecer com ele e qual será o que vai acontecer com ele. A gente aguarda para saber o que vai acontecer com ele.